Música ...de terrenos têm ganhado por pressão nos últimos tempos em Luanda. Viana figura-se entre os municípios que mais casos registam. Você marcou? Onde? Você disse que estás a marcar aí. É aqui. Você marcou o terreno. É ele. Oh, agora está... É ele. É só onde? Senhor, está aí aquele, você? Em muitos casos, os burladores apresentam-se como fiscais e até mesmo como agentes dos órgãos de defesa e segurança. Quando eu vi o senhor estava segurando uma coisa, não sei, a capinária, eu falei não. Aí tem um senhor falado, na baixa tem um senhor falado, mas está armado. Não consegue ter ninguém chegar lá. A outra foi lá correr, de dizer que encontrei um senhor que tem arma. Nós também viemos acompanhar a nossa colega. Num trabalho desenvolvido pela administração de Viana, Polícia Nacional e a Justiça permitiu a apreensão e o julgamento de 43 cidadãos acusados de envolvência direta no crime, com destaque para a ocupação e venda ilegal de reservas de Estado no bairro do Mucula, Angola. Dos 43, 14 foram condenados à pena efetiva de cinco meses por desobediência e a suada na via expressa, junto ao 11 de novembro. Seis por dois meses de pena efetiva por desobediência e 23 por dois meses de pena remível. As autoridades prometem continuar a trabalhar para se estancar esta atividade, de formas a prevenir que más pessoas, ou até mesmo Estado, estejam prejudicados.